Olá pessoal, estou aqui com mais um kit de alarme original da S10 2.8 a diesel, dessa vez o meu amigo William do interior do Paraná, do norte do Paraná. Então tá, ele tinha essa chave original com o controle, inclusive o controle dele estava meio zoado, eu dei uma geralzinha, voltou a funcionar. Desligar a chave, olha aí ó, a partir do momento que você aperta no botão, a central que está conectada ao simulador, recebe o sinal, comprovando que o controle está programado, tá? Então tá, original é esse daqui, então eu fiz esse canivete para ele, botão travar, destravar, também já está habilitado, tá? Laminazinha desenhada, né? Travadinha, então tá aí ó, travar, destravar. Prontinho William, só chegar aí, conectar e se tudo estiver certo aí, os conformes na caminhonete, é chegar e funcionar, tá? Aí ó, os dois controles funcionando. Valeu pessoal, até mais.